Segue a vida, não? Segue o jogo? É agora pegando uns caras que já... São mais malandros, né? Nossa, já perdi uma peça ali. Não roca, vamos lá, não roca. É mais fácil de não rocar, né? Tá meio fechada a posição. Isso é meio duvidoso, né? Nem, os caras não gostam de trocar a dama, né? Ah, tem esse ainda. Achei que eu tava forçando a troca. Vamos rezar pra dar certo isso aqui, né? Isso é puxado, hein? Talvez esse? Esse mais ou menos funciona, né? Mais ou menos, porque não é mate agora. E eu consigo ganhar uma peça aqui, por milagre, né? Quase que entregui a dama ali. Vou esconder o rei pra lá, eu acho. É, conseguiu o que eu queria, né? Passar o rei pra lá. Que difícil, hein? Meu Deus, eu perdi do cara. E esse cara tinha 1.500 de verdade. Não, calma. As vitórias seguidas esquece, né? Meu Deus! Que... Cara, me deu mate! Será que isso conta como eu não ter visto mate, não? Quando o cara me aplica o mate? Cara, meu, eu tô tendo um sufoco grande pra ganhar dos caras aqui, né? Tipo, os caras de 1.400 real mesmo, né? Não, mas super, nessa aí eu caprichei, né? Essa foi... Capricho meu. 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 o campeão caiu já, tá bom, isso tá bom Ih, de novo travou? Sério? Não tá, agora foi, tá meio empacando o site, né Acho que eu vou terminar a série com tipo 1550, assim Quase que eu hockei aqui grande, hein Tá justo, né, 1550 pro meu nível Quase que eu coloquei pro outro lado agora Caramba Ih, tem cheque agora Ele não viu Tá justo, né Nossa, eu entreguei uma peça aqui Caraca, perdi o tanto de controle das coisas aqui Meu Deus, o que é isso? Eu tô perdendo o xadrez dos caras, né Eu tô perdendo o xadrez dos caras, né Tipo assim, tá dando muito jogo com os 1300 Não acho que eu tô vendo tão mal as coisas assim Tá difícil ganhar os caras Eu esqueci, né Eu esqueci, né É verdade O cara quer ganhar O cara quer tomar o meu cavalo, né Ah, tá Não tomou e levou much Kriker, você é muito foda Nossa, esse é um dos piores momentos pra falar isso, né Eu tô nem ganhando os caras De 1300 Perdi 4 já, meu Deus Tá aí uma hora boa pra eu não aceitar esse elogio, né Eu acho que é bem bom trocar as damas, né Pensando Na coisa do rock Se bem que eu posso não rocar, né Com as damas também Meu Deus, que horrível esse cavalo b5 Ele tinha c4, né Tipo, deu certo, mas Foi horrível, né Hoje em que 1670 É, mas ele deve ser tipo Top 3 do mundo, né De um minuto Top 3 também não Mas de 30 segundos Ele deve ser top 5, vai O Leto é em 1900? Não, em 1900 não tem como Como assim? Como em 1900? Meu Deus, dei a torre ali Tem um pula-pula agora Tô apertando o primão aqui no tempo Estou morto Estou morto Não, como em 1900? O Borchnik é muito melhor que ele Como que ele tá com 300 pontos Tá errado isso, né Ele começou de Sei lá Como é que o Borchnik tá atrás Pra mim não tem cabimento Ele começou uma hora antes Só se for, né Pô, os caras fazem lance com lógica aqui C6, né Falta jogar bispo F4 posicional Ah tá, só faltava, né Kevin tá um 742 Meu Deus, eu tô uma vergonha total da profissão Cara, cravou um G5 aqui O Borchnik perdeu uma Difícil imaginar ele perdendo O Borchnik perdeu um G5 aqui no tempo O Borchnik perdeu uma Ele quer evitar meu rock com esse lance, né Mal sabe que tá fazendo um favor pra mim E assim que tá fazendo um G5 aqui no tempo Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal